A quinta e última rodada da fase classificatória das eliminatórias da Copa da Rússia foi especial. Não só pela vitória do Brasil quanto Paraguai, mas também pela presença de personalidade do mundo do futebol. Além de Alejandro Domingues, presidente da Comebol, o vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, e o jogador Bebeto, tetracampeão em 94, tiveram presente e fizeram esse dia um pouco mais agitado por aqui. Vamos conferir? Bebeto, vem cá, Bebeto. Baixe por cá. O time é completo, tem nove, tem sete e tem dez. Essa é uma modalidade relevante. A bit soccer está presente na história do futebol do Brasil, até pelo litoral que temos. Hoje o praia é muito presente na vida de todos nós que gostamos de futebol. E o bit soccer do Brasil já nos deu muitas alegrias, cinco vezes campeão mundial. E estamos aqui lutando nas eliminatórias para mais uma participação mundial, manter uma tradição de nunca ter deixado de participar da parte final dos mundiais. E se Deus quiser, trazer mais um título mundial para nós, para o Brasil. E como você disse, criamos esse esporte e dominamos ele por muitos anos e ultimamente os outros países evoluíram e temos desafiado bastante. Indo para a Rússia, essa seleção pode se tornar exa. Então vai ter a sexta estrela aí na camisa da CBL. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança e esse é o nosso possível. O que é o sentimento de visitar uma eliminatória de bit soccer hoje? É, é a primeira vez, né? No Brasil, a gente tem que estar sempre junto, próximo, torcendo. Seleção brasileira. O bit soccer é gostoso de ver, né? São gols maravilhosas, bicicleta, toda hora de voleio. Você acredita que é um esporte que traz mais a plasticidade do futebol brasileiro mesmo? Embora no campo a gente sempre preze muito, né? Por esses talentos do drible, enfim, que você comorrou muito também essa nossa tradição. Mas o futebol de areia traz esse elemento brasileiro da alegria, né? Da habilidade, da técnica, né? O brasileiro, os gols que eu sinto eu, né? Aqueles gols de voleio que eu fazia e tal. E na areia tudo fica mais, até melhor pra você cair, saber cair. E é aqui mesmo, é aqui que a gente começa também. Jogando futebol de areia. Desde a época de Salvador eu já jogava. Na Bahia a areia é mais dura, né? Já no Rio é mais assim, mais mole. É até mais difícil você jogar no... Mas aí quando tem um costume, você vai jogando e... Acaba aprendendo rápido, né? Pro cara que tem talento, a maior dificuldade de desenvolver no beat soccer ou no campo? Com certeza é na areia, né? Mais difícil. É mais difícil, né? Principalmente na condução da bola, né? Geralmente o cara na areia você tem que estar sempre levantando ela pra jogar pelo alto. E o brasileiro é essa técnica apurada, essa habilidade. Pra gente se torna até mais fácil, né? E a gente sempre... Quem é que nunca jogou altinho, né? Pois é. É o aquecimento do beat soccer. É o aquecimento do beat soccer, né? Hoje os trajes são outros, né? Aqui a gente vê todo um outro negócio, um estilo. Mas arriscaria hoje um futebolzinho aí, me gereia? Ah não, sem dúvida nenhuma. Não tem problema. Eu sou apaixonado pelo futebol. E pra fechar, o que você acha, enfim, o que representaria, né? Você que já vestiu tanto a camisa da seleção brasileira, enfim, foi tetra. E a gente divirtou tanto nessa conquista. Hoje a seleção de beat soccer tem a possibilidade de ir pra Rússia e ser exe, né? O que representaria um exe primeiro no beat soccer e do que no futebol de campo? Eu acho que esse é o objetivo de todos nós, né? É classificar primeiro, estar entre os três aí, né? Que só classificam três, né? O Brasil está no mundial, porque sem dúvida nenhuma vai ser importante. Eu acho que é pra todo mundo, né? Pra todo o nosso país, o Brasil. E se vier primeiro aqui no beat soccer, a gente vai ficar super feliz. É importante que ganhe o Brasil. Ajudaria, você acha, a resgatar esse sentimento do brasileiro de remoção e proximidade com a camisa da seleção? Que se transformou tanto, né, nesses últimos anos? A alegria é sempre ver o Brasil ganhando. Quando a gente não ganha, a gente fica triste. Nem a dúvida disso, né? E, pô, ver o beat soccer aí chegando ao Xe a campeonato, eu já vou ficar super feliz. Show, obrigada. O que você acha do desempenho do beat soccer no continente sul-americano? Desenvolvimento não só da seleção principal, mas também feminina, sub-20, todas as outras categorias. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais duro, porque a importância pra nós é que o time sul-americano seja campeão do mundo. É muito boa a organização, mas a gente trabalha pra cambiar a maneira de pensar e de voltar com a mística sul-americana. Porque onde há um balão, e a sul-americana tem um time, tem que jogar pra ganhar. E essa é a importância pra comigo. E o que, principalmente, podia mudar? E o que você achou da organização aqui do evento no Rio de Janeiro? Da organização, eu só tenho pra falar minhas congratulações. Acho que tudo está saindo muito bem. Mas o que tem que mudar em tudo pra nós, desde a cabeça, como eu vou pra baixo, é uma maneira de pensar. Tem que ser mais mística, mais fome de ganhar, que é a importância. Isso é o que tem que botar pra nós, onde haja, seja mulher, homem, onde haja um time sul-americano, qualquer jogo seja, tem que ser pra ganhar. Sul-americano é a alma do esporte. A alma do esporte, a felicidade, mas tem que botar o fome de ganhar. Perfeito, obrigada. Obrigado a você.